A testa sexta-feira a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial debate a política de cotas no funcionalismo estadual com representantes da sociedade civil e entidades sociais. A ideia é refletir avanços promovidos pelo decreto 15.353 de agosto de 2014 que regulamentou a reserva de vagas para a população negra nos concursos públicos. Desde que foi instituído o estatuto em 2014, nós estamos agora avaliando todas as pessoas, esse processo de entrada de negros e negras no serviço público da Bahia. Portanto, a gente celebra, essa é uma conquista importante, porque ela também caminha ao lado do combate ao racismo institucional, nas políticas de promoção da igualdade racial. Mesas de debate sobre temas relacionados à política de cotas, as desigualdades raciais no mercado de trabalho e a luta histórica da população negra por igualdade de oportunidades. Quando a gente participa desses momentos de discussão, para ver até quando e como estamos contribuindo na Estil e Bico, através da educação, quando a gente promove esse aluno para participar da universidade, através das cotas, e após isso participar de melhores empregos, empregos públicos, através das cotas, a gente precisa estar discutindo isso. Então, que avanço nós tivemos? O que podemos melhorar? Então, o nosso papel é esse. A escota foi uma conquista do povo negro, do movimento negro no geral. Então, para nós aqui, estar discutindo a situação da escota é uma relevância grande.